Estamos apresentando a verdade para o tempo do fim Programa verdade para o tempo do fim Apresentação Alexandre Bernardes Estudo da palavra Muito bem, eu quero fazer uma abertura rápida Através de Apocalipse 17, versículo 8 Que diz, Apocalipse 17, versículo 8 A besta que viste era e não é Está para emergir do abismo e caminha para a destruição Interessante essa questão A besta que viste, através daquilo que nós estudamos Identificando este poder como sendo Roma Papal Que reinou durante 1260 anos Começando em 538 Terminando em 1798 Nas guerras napoleônicas Quando o Papa Pio VI foi preso Através da invasão do general Berthier Depois o Papa morreu Cumpriu-se Apocalipse 13, verso 3 Viu uma de suas cabeças como ferida de morte Mas a ferida de morte seria restaurada ou curada Não é? A ferida de morte exatamente seria curada E aí cumpre-se o próprio Apocalipse, capítulo 3, versículo 3 Que fala da ferida mortal E da ferida que seria curada Em 1929 No Palácio de São João Latrão Cardial Gaspani Juntamente com Mussolini Assinam a concordata intitulada Cura-se a ferida de muitos anos Então a besta que viste Era, ou seja Ela recebe a ferida mortal Em 1798 E não é Ou seja Ela não reina mais supremo No mundo político e religioso Não há mais União, igreja e Estado Através deste poder Para perseguir os dissidentes Mas diz que ela está Para emergir do abismo Inclusive se continuarmos lendo Apocalipse, capítulo 17 Tá certo? Que fala que o oitavo Que é no versículo 11 Apocalipse 17, 11 Fala que o oitavo Procede do sete Com certeza é o que? É Roma papal Agora totalmente restaurada Com o seu poderio Totalmente restaurado E aí através de uma nova ordem mundial Unida a segunda besta Que é a besta da terra Impondo então a marca da besta Então realmente este poder É Roma papal E terminando O Marcos vai entrar agora Vimos claramente Que há um paralelismo Entre Daniel 7 Que é o chifre pequeno Com Apocalipse 13 Onde fala da besta Que sobe do mar Com Apocalipse 17 Onde mostra Uma mulher assentada Sob uma besta Ok? Sob muitas águas Realmente se trata aqui De Roma papal Roma papal é o oitavo É o oitavo rei Ou seja No sentido deste poder E é claro que Quando este poder Estiver com a sua ferida mortal Totalmente curada O papa que estiver no momento Sendo o líder supremo deste poder Cumprirá a profecia Não temos que ficar focando Na pessoa do papa em si Não Ah esse era o último papa Ah será que o João Paulo II Vai voltar Ah o B16 Era aquele que duraria pouco tempo Então A gente vai entender isso agora Marcos Alves Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Alexandre A paz do senhor Aos queridos ouvintes Marcos Alves Se nós conseguimos entender Qual o verdadeiro método De interpretação Entender Qual o significado Do preterismo Historicismo E futurismo A gente consegue então Resolver esse problema Dessa confusão Dessa Babilônia Acerca dessa questão papal Porque Uns dizem que são sete papas Outros dizem que são sete reinos Que oprimiram o povo de Deus As vezes as pessoas ficam confusas E não sabem em que terreno Elas tem que pisar Em qual terreno sólido Elas devem pisar Vamos conversar um pouquinho sobre isso Preterismo Historicismo Futurismo Deve ser destacado Alexandre Que no século XVI No período da reforma Dos grandes reformadores Os pais da reforma Todos os protestantes Estavam convictos e certos De que O anticristo Era o papado Não havia dúvidas Com respeito a essa questão Todos concordavam com isto Ali em Daniel capítulo 7 Daniel 8 Apocalipse 13 Eles identificavam Eles interpretavam Eles interpretavam Esses símbolos proféticos Como sendo papado Porém Isso causou alarme No catolicismo romano As pessoas Através Da pregação poderosa Dos reformadores Estavam realmente vendo Quem era o anticristo Estavam comparando Com as escrituras A atitude do papado Eles estavam vendo Através Não só do momento Que eles estavam vivenciando Mas através da história universal E por aí vai Que realmente O papado É o anticristo Então o que eles tinham Que fazer A contra-reforma A contra-reforma Da igreja católica Que buscou Dar uma resposta Para isto Eles Eles focaram Também Um ataque A posição Profética Daquele período Muitos eruditos Jesuítas Assumiram a tarefa De defender o papado Contra esse ataque O cardeal Roberto Belarmino Diretor do colégio Jesuíta em Roma Buscou Invalidar O princípio Dia ano Da profecia Como prova Dos 1260 anos De supremacia papal Ou seja A interpretação Historicista Estabelece Que no ano De 1538 Até 1698 É um período De 1260 Anos De perseguição Do anticristo Do papado Contra o povo De Deus Então ele buscou Roberto Belarmino Invalidar O princípio De ano Outro jesuíta Espanhol Francisco Ribeira Ele projetou A profecia Num futuro Um tanto distante E outro espanhol Também Luiz de Alcazar Defendeu Que essas profecias Já tinham se cumprido No tempo No período Do império romano O qual conhecemos Como preterismo O preterismo De Alcazar Logo foi adotado Pelo calvinista Notemos O calvinista Hugo Grótios Hugo Grótios Viveu de 1583 Até 1645 Na Holanda E tornou-se O método Favorito Para a interpretação Da profecia bíblica Entre os teólogos Chamados teólogos Liberais Que são aqueles teólogos A moda de Kuhlman Que não crena Em coisas como milagres Como profecias preditivas E posso até dizer Que é um pouco de Kuhlman Que tem um pouco Do espírito De demitificação Das escrituras Ou seja Tira o aspecto Preditivo Das escrituras E Voltando a falar um pouco Sobre o Francisco Ribeira Que fundou A escola futurista Depois vamos entender Mais adiante Do que eu quero dizer Com fundou A escola preterista Eli Ribeira Aplicou as profecias Do anticristo A um futuro anticristo Pessoal Que apareceria No tempo do fim E continuaria No poder Por 3 anos e meio Isso não lembra Alguma coisa a você Meu querido Hoje esse futurismo Ele é adotado Pela maioria das igrejas Tanto de natureza evangélica Como protestante Porém é interessante Quando você vai Em algum Alguma palestra Sobre a escatologia E aborda Essa questão Do anticristo O que está sendo ensinado Para o mundo evangélico E o mundo protestante Muitas vezes O próprio Escatologista Não sabe Mas o que está sendo levado É A posição De interpretação Profética Jesuítica De origem católica romana E Por quase 3 séculos Notemos Durante 3 séculos O futurismo O futurismo Foi largamente Confinado A igreja católica romana Durante 300 anos Ficou restrito Ficou restrito Aos muros Do catolicismo As paredes do catolicismo Ao púlpito católico Até que em 1826 Samuel Maitland Bibliotecário Do arcebispo De Canterbury Na Inglaterra Publicou Um panfleto De 72 páginas No qual ele promoveu As ideias De quem? As ideias Futuristas Do jesuíta Francisco Ribeira O qual falava De um futuro anticristo Infelizmente Outros clérigos Protestantes Adotaram a ideia E começaram A propagá-la Amplamente Porém Se tivesse citado A fonte De onde tinham bebido O futurismo As pessoas Hoje Se soubessem Disto Com certeza Não adotariam Este sistema De interpretação Profética Oriundo Do jesuitismo Católico Que são inimigos Do protestantismo E sempre foram Continuando Entre esses clérigos Protestantes Nós temos John Henry Newman Líder do movimento De Oxford Que depois Se tornou Cardeal Católico Romano E Edward Irving Famoso ministro Presbiteriano Escocese Falando mais um pouco Sobre essa questão Do futurismo É importante dizer Aqui Que essa questão Isso é um abismo Puxando o outro Com o futurismo De um suposto Anticristo Que vai Aparecer Num futuro Lá na frente Isso tirava de cena O papado Tira de cena o papado Porque é um anticristo Que vai surgir No meio político E aí A igreja Protestante Evangélica Pede o seu foco Do real E verdadeiro Anticristo Que é o papado E olha Para o suposto Anticristo Que vai surgir Num suposto Arrebatamento Secreto Que vai acontecer Então Quer dizer Foi inteligente Da parte deles Fazer isso daí Só um pouquinho Rapidinho Marcos Essa questão Dos sete papas A interpretação Dos sete papas No contexto Dos sete reis Como alguns entendem Acredito que são Até pessoas sinceras Que estão defendendo Essa tese aí João Paulo II De repente viria Personificado por Satanás Ou independente De não ser João Paulo II Seria o último papa De fato Não entraria um pouco Nessa ideia futurista Também Creio que sim É interessante Que essas pessoas Quando se dão Dão conta Do fracasso Profético Que tem Continua Continua reciclar E continuam A repetir Essa questão Porque O conclave Até onde eu pude Saber Ontem Não temos data Para o conclave Eu não vejo A hora desse conclave Acontecer Por quê? Que quando esse conclave Vier E de repente Saíram aquela nuvenzinha Branca lá do Vaticano E disseram Abemos papa Aí vem alguém Que não é o tal Do João Paulo II Nem reciclado Clonado Ou O diabo se transfigurando Não importa Aí Vai cair Como diz No dito No dizer popular Vai cair a ficha Aí esses aventureiros Proféticos Vão ter que inventar Mais alguma coisa Porém Isso daí Só vem trazer Discrédito A palavra de Deus Por quê? Porque quando a profecia Realmente Estiver apontando Em vias de cumprimento As pessoas Em virtude Dessas falhas Que acontecem Dessas predições Fraudulentas Quando a verdade Estiver para se cumprir A profecia Realmente estiver se cumprindo As pessoas Não darão crédito Isto é o problema De se abraçar Essa questão Do oitavo rei Detalhe Alexandre Eu tenho um livro Hoje chamado Oitavo rei De um determinado grupo Que colocou Essa profecia Para acontecer Na década de 90 E de repente Reciclaram novamente Para o período Que nós estamos Isso era Isso era no século passado 20 Estamos no século 21 E novamente Vemos essa questão Eles diziam que João Paulo II Ia ficar doente Ia sair do poder Ia sair do poder Entraria outro No lugar dele Ficaria por pouco Por pouco Perdão Pouco tempo E depois Voltaria João Paulo II Só que ele morreu Exatamente Então Esse tipo de interpretação Futurista Ele só vem A desfocar O perigo Que acontece As pessoas Imaginam As pessoas pensam Que um detalhe importante Todo mundo protestante Concorda Que aquela mulher Sentada sobre a besta De Apocalipse 17 É o papado É o papado Todos concordam com isso Porém Ninguém quer admitir Ninguém quer Sustentar Por um momento sequer Que essa mulher Ela tem filhas Mas ninguém Por um momento sequer Quer pensar Imaginar Que sua igreja Onde você participa Meu irmão Você muitas vezes Não quer admitir Que ela possa fazer parte Das filhas Dessa grande Babilônia Quando eu digo filhas Eu digo o seguinte Eu digo igrejas Que adotam Doutrinas Oriundas Do catolicismo E em especial Que adota Interpretação profética Que veio Justamente Da escola futurista Então o futurismo A escola futurista Ela foi fundada Notemos A escola futurista Eu não estou aqui Levantando a questão De ideias futuristas Ideias preteristas Que já se insinuavam Séculos antes De Ribeira Eu estou falando De uma escola Futurista Uma escola De interpretação Profética Futurista Que foi fundada Pelo jesuíta Repito Pelo jesuíta Ribeira No ano de 1591 Eu quero chamar a atenção Para esse detalhe Insinuações De futurismo Antes dele Antes dele Nós já tínhamos Insinuações De preterismo Antes De Luiz de Alcazar Já tínhamos Porém Uma escola De interpretação Com foco nisto Somente Com esses dois jesuítas E a questão do preterismo Também Tem um vídeo Eu não vou falar o nome da pessoa Para um daribope Mas tem um vídeo No youtube Onde essa pessoa Usou a escola preterista Diz que As sete cabeças Ou sete reis Ali de Apocalipse 17 Tem a ver com Imperadores romanos Do passado E que o sétimo Seria Nero Esse é o preterismo Então eu percebo Pelo que você está trazendo aqui Que o preterismo E o futurismo É tudo para tirar o que? Roma papal do foco Então o historicismo Que seria o método Que mantém E depois nós vamos dar Uma breve pincelar Nas escrituras sagradas Se não der para terminar Hoje a gente continua depois Porque Para demonstrar Para você Querido ouvinte Que A questão de Optar pelo historicismo Não é porque É opção Porque é mais agradável E não queremos Nos comparar com católicos É simplesmente Porque a bíblia Nos leva nessa direção Falando um pouco ainda Sobre essa questão Do futurismo Vamos ver o seguinte A escola futurista De Ibera Note A escola futurista Dele De Francisco Ibera Ensinava O seguinte E você vai ver Que esse mesmo ensinamento Se encontra hoje Em livros Protestantes e evangélicos Quando vão interpretar As profecias De Daniel e Apocalipse Observe Ele dizia que O anticristo Que o anticristo Viria Durante o espaço De sete anos Fazer um concerto E na metade desse concerto Ele iria trair esse concerto E iria reconstruir Um templo em Jerusalém No final da dispensação cristã Por acaso Você não tem escutado Isto daí Dos púlpitos E seminários E centros de estudo De profecias De dispensação nacionalista E esta questão E por acaso Você tem sido alertado Do que tem sido falado Para você Não tem base Nas escrituras sagradas Porque é uma espécie De coxa de retalhos Eu corto um verso aqui Eu tiro um verso assim Aqui do livro de Daniel Tiro outra citação Do livro de Apocalipse Junto E forma o suposto Anticristo político É isso que é A interpretação futurista Tira os olhos Do verdadeiro anticristo Que é o sistema papal E joga Para um período Em que o papado Não mais exerce influência E você está olhando Na direção errada Quando o perigo Às vezes está vindo Por detrás das suas costas E você não percebe E você vai ver Os escatologistas Falando Pensando que eles estão Te dizendo a verdade Quando na verdade Estão te ensinando O ensinamento dos jesuítas E qual a importância De saber O método correto Ou qual é o método correto Alguns podem pensar Mas o que importa O que importa É que Jesus vai voltar E que eu preciso Estar preparado Em que implicaria No contexto De salvação do crente Ter a certeza Qual é o método correto De interpretar Essa profecia Acerca do anticristo Olha Alexandre A palavra de Deus diz assim Não havendo profecia O povo se corrompe Você tendo a visão profética Estereotipa É uma visão profética Vesga Que te aponta Na direção errada Todas essas conclusões Todo aparato bíblico Que você vai se apoiar Está equivocado Uma corrente Tem vários elos E esses vários elos Se um desses elos Se rompe Você Vamos supor assim Que eu estou preso Eu estou me pendurando Numa corrente E de repente Um desses elos Se rompe Não importa onde esse elo Vai estar Ele pode estar No início Onde está a corrente presa Pode estar na metade Se você estiver na ponta Você vai cair Se você tem Um Falso conceito Da volta de Jesus Num suposto Arrebatamento secreto Você Achando que Após você Será Porque isso é interessante É uma segunda Porque uma vez A salvação é para nós Enquanto nós estamos vivos Após a volta de Jesus Não há salvação mais para ninguém Esses dispensacionais Que ensinam Arrebatamento secreto E durante sete anos Quem ficar aqui Tem a segunda oportunidade De salvação Isso não existe Nas escrituras Isso daí É importante Porque te dá Um sistema Um falso sistema De salvação Um falso sistema Salvífico Que está amparado Num conceito jesuítico E de repente O anticristo já está aí Atuando E as pessoas vão pensar assim Ah, mas não houve Arrebatamento Por exemplo Da igreja Então não tem nada a ver É um nome falso E o pessoal está aceitando O camarada fica toda vontade Achando que não vai passar Pela grande tribulação Porque supõe-se Ele acha que vai estar lá no céu Na glória com Deus Muito pelo contrário A tribulação virá E o cristão que viver Naquele período Irá passar por ela Antes de você continuar Mais uma pergunta Que eu sei que o pessoal Precisa entender aí Muita gente pensa assim Mas o preterismo E o futurismo Também não são baseados Dentro do historicismo Ou seja O pessoal da linha futurista Não se basearam na história Para interpretar as profecias Assim como também o preterismo Interessante entender essa questão A questão é que o futurismo Alguns mantém Que ali no livro de Apocalipse Capítulo 4 Quando a voz que vem do céu Diz assim para o João Vem, sobe Eles entendem esse vir e subir Como sendo Como sendo A igreja O arrebatamento da igreja Então todos aqueles eventos históricos Profetizados ali no livro de Apocalipse Dessa citação Do capítulo 4 Em diante Eles jogam Para o futuro É, quer dizer Enquanto É, é, é É, é Quer dizer Sempre pende Para um lado Para o extremo da balança O preterismo Ao contrário Ele já estabelece Ele coloca dois pontos na história Depois eu vou Colocar mais esse daí Mas é para Para fechar o pensamento O preterismo já pega O cumprimento Do que João escreveu No primeiro século O primeiro século Com a igreja E também joga Para o quarto século Com a queda do Império Romano Aí pega aquele detalhe Do César Esnero E por aí vai Inclusive a teoria Do Nero Os Redivivos Falando um pouco Sobre essa questão Aqui do preterismo Escola preterista Ela foi fundada Pelo jesuíta Alcazar Luiz de Alcazar Em 1614 Ele A explanação dele Ele coloca A questão é o seguinte João escreveu O livro de Apocalipse Para um público Específico Ou seja O público No qual vivia No período em que ele vivia Contemporâneo a ele Ou seja No primeiro século Depois de Cristo E eles pegam Que Eles abordam Que esse cumprimento Do que João vai falando Ela ocorre Com a queda de Jerusalém Ou Com a queda de Roma Roma dos Césares É interessante Um joga As profecias Todas acontecendo No passado E outro Pegou As profecias Acontecendo Todas No futuro Ou seja É o momento Em que o anticristo Vai agir Mas o anticristo Não é o papado Mas é o Césares A outra Diz que o anticristo Não é o papado Mas é o futuro Anticristo político Vai surgir Lá no futuro Então Então Quer dizer Eles foram bem sucedidos Nesse aspecto Por que? Porque ao passar Trezentos séculos A heresia jesuítica Em suas duas modalidades Começa a adentrar Dentro da igreja Em especial O futurismo É o que tem Maior representatividade Na atualidade É através de Ironside John Valvort Temos também Henry Alford Todos os protestantes Toda essa turma Aí entende Da mesma maneira Que o teólogo Futurista Francis Ribeira Ensinou Então eles Obtiveram Sucesso No plano deles Voltando Gostaria de falar Um pouco com você Eu tenho aqui Um livro intitulado As interpretações Do apocalipse Quatro pontos de vista Organizado por Marvin Peit Com o selo Da editora Vida Acadêmica E é importante Essas questões Vamos falar um pouco Sobre a questão Do preterismo Que é o seguinte O ponto de vista Preterista Ele considera A interpretação Histórica Do apocalipse De maneira séria Relacionando-o Com seu autor Original E o público Que viveu Naquele período Público contemporâneo Então esse tipo De interpretação Se ele assim Pensa Se ele assim Ensina Que Era dirigido ao povo As pessoas que viveram A igreja que veio no século I Naquele período lá Então era contemporâneo De João Então isso tira Todo o aspecto Preditivo das escrituras Então João está Utilizando Uma linguagem De mito Uma linguagem Em código Para falar De realidades Pelos quais Estava passando Isso tira Todo o aspecto Preditivo das escrituras Tira a questão Do profeta Em trazer Um vaticínio Em trazer Uma profecia Que vai acontecer Dentro de um período De anos Ou séculos Ele tira esse aspecto Disso daí Vejam só Eles ensinam Que João Destinou Seu livro De Apocalipse Para as Verdadeiras Igrejas Que enfrentaram Terríveis problemas No século I Depois de Cristo Kenneth Gantry Junior Ele escreve isso Em um livro dele O seguinte Notemos Ele é um teólogo Preterista O Apocalipse Tem dois Propósitos Fundamentais Relativos Relativos aos seus Ouvintes Originais Nós temos O Apocalipse Tem dois Propósitos Fundamentais Relativos aos seus Ouvintes Originais Em primeiro lugar Foi projetado Para fortalecer A igreja Do século I Contra a tempestade De perseguições Que estavam Por conseguinte Provocando um Crescente Enfraquecimento Uma característica Nove Principal Daquela perseguição Foi a entrada Imperial De Roma De Roma No cenário A primeira perseguição Histórica Da igreja Pelo império De Roma Foi por César Nero De 64 Depois de Cristo A 68 Depois de Cristo Em segundo lugar Foi para reforçar A igreja Para uma Reorientação Principal E fundamental No rumo Da história Redentora Reorientação Necessária Para a destruição De Jerusalém O foco Não era somente Da aliança Antiga de Israel Mas do cristianismo Apostólico A tentativa Contínua De firmar O cumprimento Das profecias divinas Do apocalipse No primeiro século Depois de Cristo Constitui a abordagem Distintiva Dos preteristas É comum Viu Alexandre Em literaturas Que nós situamos A escrita Do livro de Apocalipse No ano 95 ou 96 Depois de Cristo O preterismo Ele procede Diferente Ele diz que o livro De Apocalipse Foi escrito Na década Do ano De 60 Ou seja 30 anos Praticamente Antes Do que hoje É firmado E sustentado Pela maioria Dos historiadores Eclesiásticos E teólogos Então É interessante Que eu gostaria De abordar Para você Aqui Como é que eles Entendem A besta De Apocalipse 13 Vejam só Como é que eles Ensinam Eles dizem o seguinte A besta Que surge do mar Ela reflete Reflete a perspectiva Geográfica De Roma Quando vista De Pátimos Ou seja É a visão Que João Está na ilha De Pátimos Então João Tem uma perspectiva Dali de onde ele está Do mar Então ele quer dizer O mar ali Não significa Como diz Apocalipse 17 Versículo 15 Que diz que são Povos, nações e línguas Eles literalizam E dizem que é o mar mesmo E do ponto de vista De João Que ele vê Da ilha Onde ele está Ele diz o que Que isso é Uma perspectiva Geográfica de Roma Quando vista De Pátimos De onde João Escreve Ou de Israel Sobre o qual João escreveu E ele diz também Que a besta Possui grande Autoridade e poder Interpretando Do ponto de vista Preterista É o que Roma Era o maior E mais poderoso Dos impérios Do mundo antigo E o poder Da época Em que João Escrevia E o período Da época Em que João Escrevia José Fuxamos Romanos De os senhores Da terra habitável Isso está no seu livro Guerra dos judeus E Roma De a maior De todas as cidades A besta A besta Tem um caráter Blasfêmo Então eles dizem Que isso aqui Requer Isso aqui está dizendo Que é A adoração Que os romanos Faziam de seus Imperadores Que os romanos Consideravam Não era muito Da prática romana Mas Isso começou Com um imperador Que eu recordo O nome Essa questão De deificar Divinizar Um imperador Como se fosse Um deus Nero ele pensou Que ele era o deus Apolo Por exemplo Uma inscrição De Atenas Refere-se a ele Como o todo poderoso César Nero Sebastos O novo Apolo Então todas Essas questões Que aparecem No livro de Apocalipse Capítulo 13 O preterista Vê ali Como se cumprindo Com a Roma Dos Césares Inclusive A questão Do número 666 Eles aplicam A pessoa De Nero E por aí vai E no caso Aqui em questão Aqui vamos Uma curiosidade Apenas A perseguição Da besta Ou seja A perseguição De Nero Contra os cristãos A guerra da besta Com os santos Durante 42 meses Eles também Tem uma Interpretação Para isso Eles consideram A perseguição Eles entendem Que essa Perseguição Ela se desencadeou Em novembro De 64 Depois de Cristo Mas aí Mas eles falam Que eram 1260 anos Ou dias Não É dias mesmo Ah então Mas aí É dias né Porque 1260 ali São anos Mas isso justamente Vem o que? Porque Roberto Belarmino Roberto Belarmino Ele Ele cancelou Ele trouxe uma interpretação Que tirava essa questão Do princípio de ano Entendeu? Então os preteristas Pegaram e abraçaram Ó Resumindo Tudo veio do catolicismo romano E é abraçado pelo protestantismo Até hoje Nos dias de hoje É interessante Que quando vai ensinar Isso ninguém comenta Para tirar o papado do foco Quer tirar o papado do foco Eu gostaria só de encerrar A questão aqui Alexandre Que o preterismo O preterismo em si Ele já se insinuava Temos que É Ele foi um transplante Da Da religião judaica Aparentemente Ela derivou De um De um rabino judeu Da idade média Chamado Rain Galipapa Porém Essas fontes preteristas Nós conseguimos Ela reportar Desde a época De Flávio José Mas agora Quando eu falo Em escola futurista Escola preterista Somente esses dois jesuítas É que chegaram A esse ponto A esse consenso Agora interessante Como que você vai Por exemplo Contextualizar Nero Com um chifre pequeno Que surge dos outros dez E que abate três Destes dez Sendo que a história mostra Que foi o papado Que surgiu Dos dez impérios Que vieram Da divisão de Roma pagã E arrancou Os três arianos Que eram Os vândalos Os zeres Os ostrogodos Em quinze trinta e oito Começou os mil e dez e sessenta Então É de vício Eu enxergo assim Que apocalipse Não apocalipse Desculpa Daniel capítulo dois Que fala do sonho A estátua de Nabucodonosor Aquela estátua Ela aí vem Ouro, prata, bronze e ferro Cabeça de ouro Braços e tórax de prata Ventre e até as coxas De bronze Pernas de ferro E os pés Barro misturado com ferro Veja só Alexandre O próprio Deus As escrituras A interpretação Vem dada Tu ó rei És a cabeça de ouro Depois de ti Virá um outro rei Que não será como teu Tal, tal, tal Ali Deus vai nos indicando E vai nos pontuando Como é que deve ser A questão da interpretação Babilônia Medopérsia Grécia Roma Pés Misturado com barro E ferro Nações da Europa Onde que isso consegue Se estabelecer ali Alexandre Uma teoria do intervalo Que pega a última semana Da profecia de Daniel Capítulo 9 Das 70 semanas Onde ali que eu enxergo Onde ali me pontua isto Para que eu possa inventar Essa teoria futurista E onde que ali eu enxergo A questão do preterismo Que joga tudo para o passado E o futurismo que joga tudo para a frente Ninguém enxerga isso Agora vamos pegar o princípio De repetição e ampliação Da profecia Pegue Daniel Capítulo 7 O leão com duas asas Temos em seguida Um urso com três costelas na boca Um leopardo com quatro asas E quatro cabeças Um animal tem um espantoso Que tem dez chifres Desses dez chifres Sobe o décimo primeiro chifre Que sobe Que fala em solência Persegue o santo do altíssimo E arranca três Como é que se consegue Jogar dentro Veja Veja a forma como é colocada Em Apocalipse Capítulo 8 O bode e o carneiro O anjo intérprete diz O que vem a ser o bode e o carneiro Então Quando eu pego as escrituras Eu não vejo outra escola De interpretação profética Que não seja A escola de interpretação historicista Eu não consigo enxergar isso daí E para terminar Além do paralelismo Por exemplo Você vê um animal Como sendo uma besta Digamos assim Daniel 7 verso 3 Apocalipse 13 verso 1 Apocalipse 17 verso 1 Tá certo? E águas em profecia Apocalipse 17 7 e 15 explica o que é Aí você vê chifres Daniel 7 19 a 24 Daniel 7 19 a 24 Apocalipse 13 verso 1 e 2 Apocalipse 17 verso 4 E chifres em profecia De acordo com Daniel 7 24 Poder Rei Reino E aí vai Exatamente Depois você vê Olha só agora Esse paralelismo interessante Blasfêmias Blasfêmias Daniel 7 25 Apocalipse 13 Verso 6 Apocalipse 17 3 Perseguição Daniel 7 25 Apocalipse 13 Verso 5 Apocalipse 12 Verso 6 Apocalipse 17 Verso 6 Quer dizer Aqui trata-se do mesmo poder Exatamente Que se encaixa Usando o método correto Que depois você vai voltar A falar sobre isso Que é o historicismo No contexto do papado romano É isso aí Para as pessoas Ali na Gostaria de dar um Só um breve alô Para o pessoal Passa seus contatos Para quem quiser saber Sobre seus materiais Telefone E assim por diante Na Total Gospel É uma livraria que temos ali Não é minha tá Quando falo temos ali É pela intimidade que eu tenho Com o Antônio Carlos Que é o proprietário Isso Na Total Gospel Ali na Conde Na rua Conde de Sarzedas No número 224 Com exceção do sábado Ali funciona até os domingos Até as 14 horas Até as 2 da tarde De segunda a sexta E domingo também Exatamente A Total Gospel Ali tem disponível O meu material Inclusive a postilha Intitulado Fatos que incomodam os opositores Volume 1 Sim E nela eu trabalho Essa questão do anticristo E do arrebatamento secreto E também tem alguns DVDs Em que eu abordo A interpretação historicista Sobre a questão da besta Que sobe do mar De Apocalipse capítulo 13 Quem tiver curiosidade Não conhece ainda A proposta Que a escola de interpretação Profética histórica Tem a oferecer E não conhece direito Procure lá É um vídeo É rápido Ele vem com muitas informações Você vai poder pautar Por você mesmo Qual é o método De interpretação adequado Que Deus deseja Para o seu povo Para que a gente não seja iludido Imaginando que Não vamos passar pela Grande tribulação Quando realmente Vamos passar pela Grande tribulação O anticristo já está operando E aí por diante Só para terminar No nosso canal No Youtube Anote aí Entre lá A verdade é para o tempo do fim Tudo junto A verdade é para o tempo do fim Nós temos um áudio Com a participação De Milton Oliveira Da Igreja Assembleia de Deus Com o tema intitulado Será a igreja arrebatada Antes da tribulação Ou passará por ela Exatamente Ah e detalhe viu Alexandre Devemos notar Importante dizer Sobre essa questão Do anticristo 30 segundos Seguinte Pensemos Apóstolo diz assim Eis que a vinda do Senhor Não virá Sem que antes Se manifeste a apostasia E o homem do pecado Filho da perdição Note Antes Jesus só voltará Quando se manifestar O homem do pecado Do anticristo E não E não depois É porque invertem né Diz assim Jesus primeiro vem Para depois vir o anticristo Mas a bíblia diz o que O anticristo já está operando Para depois vir Jesus E detalhe Apostasia é Abandono da fé Isso só pode acontecer Dentro da comunidade cristã Dentro da igreja Você acabou de ouvir Programa Verdade Para o Tempo do Fim Programa Verdade Para o Tempo do Fim Na apresentação De Alexandre Bernardes E aí Tchau.